Minha gente querida, oxe, não liguei a luz, tome, tome luz, haja luz e ouve luz, enfim, vamos para mais um vídeo, gente, o que aconteceu? Está tendo um bate-papo lá, do grupo B com o grupo A, e eu quero mostrar para vocês, o Dantas acabou de publicar, queria também agradecer a todo mundo, acabamos de passar a marca de 240 mil inscritos, coisa que eu nunca pensarei que poderia acontecer com o canal Nessa Época de A Fazenda, muito obrigado, nesse mês já ganhamos 20 mil inscritos, e eu estou muito feliz, cara, agradeço todo mundo de coração mesmo, não sei se a gente chega a 300 mil até o final do ano, acredito que não, é muito difícil, mas se chegar, eu amo vocês, hein, agradecer a Deus primeiro e depois a vocês, se liga, conversa deles. Vou ligar a Luizinha aqui, o ventilador aqui. É, Bia, eu acho que isso aí a gente só vai saber quando a gente sair. E conversar diretamente com ela, porque... O Irã se mete, e caraca... O recado na televisão, ele foi muito preciso. Ah, tá, eu pensei que a Bia te deixar no vácuo. Sim. A mercê que isso acontecesse em qualquer momento, né, alô, problema de saúde, alô, agora... E assim, ninguém ouviu, ninguém falou nada, eu só ouvi e dirige, assim, é o... É, então, foi eu também, eu tava aqui fazendo as coisas, eu ouvi... E outra que ela não pediu, tá? Aí eu vi que ela levantou com uma cara... Não, porque quando ela tava dormindo, ela levantou. Ela tava dormindo. Aí eu falei, e o que que foi? Que chamaram ela no... No closet. No closet. Não. Não? Poxa, a Bia tá conversando com a Babi. Ela não sei. Ela levantou, ela ficou o tempo todo com a gente, a gente voltou do trato. Gente, vocês conseguem ver, ó, vocês conseguem ver uma coisa, cara, não são pessoas más. Não são pessoas más. Babi, Babi não, Bia e a Morango não são pessoas más. Pô, cara, é bacana, cara. O Irã é um cara muito doce, né, velho? A gente voltou do trato e foi dormir. E aí ela acordou com ele, chamando ela no closet. Você repara a mudança de comportamento. Aí ela foi, voltou e fez assim, atendimento, fechou e foi embora. Ela não sabia? Não, ela não sabia. É porque a gente tava achando que ela poderia ter batido e sem avisar pra vocês, entendeu? Não, não. Ela tava dormindo, ela ficou com a gente o tempo todo. Aí todo mundo foi dormir. Não sei. E é por isso que a gente tá assim, né? Porque se a gente soubesse que ela tinha batido, ela bateu. Mas não foi. Cara, eu tô enxergando que a Bia não é uma pessoa má. É uma pessoa que não tem característica própria, não tem opinião própria. Acaba comprando briga dos outros e atacando outras pessoas só porque a amiguinha tá de mal, cara. Cara, olhando agora a Bia aí, a Morango conversando, você vê que o clima mudou completamente dentro dessa casa com a saída de Petra e a Deolane. Petra e a Deolane é o que deixava essa casa pesada. Você vê que é até gostoso a conversa da Babi com a Bia e a Morango e o Irã, cara. Você vê que flui ali uma conversa sobre algo sensível pro grupo A, onde elas se abrem numa boa. Caso a Petra ainda estivesse na casa, estaria aquele climaço ainda pesado, de cara fechada, não falam com o grupo B, estão rindo da nossa cara. E, meu, eu olhando assim, eu vejo que quem estragava a Bia era a Petra e quem estragava a Morango era a Deolane, cara. Meu, eu acho, eu olhando assim, eu acabei de refletir, eu quero saber de vocês, cara. Comentem aí, quero saber a opinião de vocês, comenta, eu vou dar coraçãozinho a todo mundo que comentar nesse vídeo. Vou tentar, né? Pô, o outro vídeo lá, meu, tinha 4 mil comentários. Como eu vou curtir tudo isso aí, bicho? Aí não dá, né, meu? Aí não dá, o Rafa não... Rafa, a gente tá dormindo pra fazer vídeo aqui pra vocês, velho. Tem outros canais aí que eu preciso manter também, né, meu? Enfim, vocês são porreta, viu, meu? Pensa em ser uns inscritos porreta. Tava o cara lá me ameaçando, né? Tava o cara me ameaçando lá no Instagram, falando que vai me processar e se aquilo, porque eu potei o que ele falou pra mim lá. O pessoal ficou doido lá, falou, vem, passa o Instagram desse cara aí. Eu falei, não, a gente não precisa disso, não. Não precisa chegar a esse ponto, não. Vamos levar isso sorrindo, cara. Esses ataques a gente leva sorrindo, que a gente sabe que é inveja, que a gente tá crescendo, a gente faz uma força muito maior do que muitas páginas de fofoca aí que recebem uma bala pra fazer isso. Tipo, Central Reality, Choquei, Fofoquei. Recebe uma balinha ali, né, dos grandes patrocinadores. E a gente aqui que faz nossos videozinhos comentados, meu, faz uma força muito maior. Engajamento, meu, porreta, meu. Um milhão de views por dia aqui no YouTube é pouco pra nós, cara. A gente é demais, cara. Vocês são os inscritos porreta. Eu posto vídeo e uma hora tem 40 mil pessoas assistindo já. Meu, eu tô muito feliz com vocês. Tô muito feliz. Já reclamei com o YouTube, tá? Que ele não tá botando a gente em alta. Era pra gente ficar em alta. Todo dia era pra gente estar em alta. Mas o YouTube não tá botando. E eles já notificaram pra mim porque eles pensaram que meu canal era de conteúdo político. Porque, às vezes, eu mencionei durante as eleições alguns vídeos aqui mostrando o que tava acontecendo nas eleições. Mas eu já falei, não, não é político, não. A gente fala sobre entretenimento. E a política não fica em alta no YouTube. Aí o YouTube já fala, não, então beleza. A gente vai começar a ficar em alta também, pô. A gente tem que aparecer lá no em alta, pô. Qual é a graça? A gente tem que aparecer também. Tem uns inscritos aqui que podem proporcionar a gente em alta todo dia, a gente não vai ficar em alta. Simbora, gente. Vamos engajar todo o público aí pra cima e fechar o cerco pra Babi ganhar. É nóis. Voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis. Fui.